bom olá pessoal bem vindo eu sou o Dan Robson já sabe já deixa aquele like no vídeo se inscreve no canal estou achando meio estranho falando dessa maneira que eu estou fazendo uma cirurgia na boca para consertar umas coisas aqui que eu tive uma pancada no caiaque que extrai um dente aí estou todo anestesiado então vai ser um vídeo um vídeo meio sussurrando no ouvido de vocês tá hoje não vai ter live vamos só aí o dentista chega na sua casa já vai deitar na sua casa não fala não fica falando então vou falar um pouquinho um pouco rápido assim tá só o nosso bar chegou e vai dar uma olhadinha aqui no bar não pode deixar ficar sem o vídeo do bar não é sem a live tudo bem mas sem o vídeo do bar não dá rapaz onde está o baro está aqui em saturno belezinha bom eu quero fazer logo esse vídeo porque se passar anestesia minha amiga tem que fazer uma raspagem no osso cara tirar um tirou outro tirou um dente eita tá o osso aqui a coisa tô tudo anestesiado todos uso bem não dormi tô sem dormir desde ontem eu não dormi na verdade né tá com uma dor de dente terrível cara sorte com o dentista hoje uma dor de dente absurda ele tá mexendo no dente né talvez talvez doa noite cara eu já senti dor no dente mas essa seu de ontem foi algo absurdo beleza bom vamos dar uma olhinha convidar você hoje não vai ter live a gente hoje é humanamente impossível tá mais que aqui o link amanhã vai ter live tá amanhã vou tá tranquilinha só volto agora no dentista que dois meses que ele deu os pontos do mês não é assim outra cirurgia daqui dois meses aí vou só remarcar tirar os pontos negócio na minha boca lá é rapaz vamos lá bom vamos dar olhadinha que nosso barulho tem mais calma aqui beleza vamos lá temos aqui um o que é esse negócio aqui é um um prisma tá tudo bem esse treco aí humm esse aqui você tem que pegar tá esse aqui é um prime de pistola ótimo chance de crítica pega esse aqui também tá esse aqui é de recarga isso aqui se usa muito na acalhos tá gente então se quiser o build acalhos seria legal só paris skin belezinha quem gostar né então tem esse mod vale a pena tá recarga é isso aqui também sem pegar um desse aqui tá isso é muito bom seguir cauda do sentinela não vale a pena não temos aqui ou esse que eu gostei bacaninha cara exibidor eu achei bonito cara eu eu consigo você pegar decorar sua nave beleza eu acho bonito aqui tem até dois arremessável eliminar seis inimigos no corpo a corpo em seis segundos 120 chance crítica para as secundárias funciona com o cu vale a pena testar na outroário eu vou fazer esse aqui pela situation bem né? a gente tá difícil fazer a live animada gente mas tá indo, beleza?! temos também... é que eu tô falando tô sentindo uma dor calma.. tá chegando ao finalzinho temos um ombro... ombreira aqui... duas ombreiras no... ombreira do... ahn... ué, qual a diferença? é do... ah tá esquerda e direita... é anestesia rapaz... Hoje vai ficar dentro do sorvete, ele fala, deita, cheira na sua casa, você já tira, tinha uns negócios pra tirar, né? Tirei. Pra eu sangrar, pelo menos. Pena. Rapaz, a dor de dente que eu tava sentindo ontem, era terrível. Sem dormir, né? Ó, perninha, perninha. Eu achei meio feio isso aqui, tá? Mas se você quiser, tá? Meio esquisito, mas... Não é tão caro, né? Tem uma máscara. Rapaz, esse bar é mais ou menos. Opa, olha que legal aqui embaixo, hein? A Viper, quimérica, isso é bom. Maestria 4. Ciandana, Ciandana Domus. Ó, essa aqui acho que é, é, seiscentos do Cate, tá caro, hein? Tá carinha, tá carinha. Óptico vandalizada, bom. Maestria. Então temos duas armas já aqui, né? Duas armas. Pôster. Noventa platinha? Noventa platinha? Ducati ou platinha, hein? Não. Ornamento. É, um vasinho de flor. Ih, aqui, legal, hein? Bônus chance de obter mod, gente. Isso que é bom. Isso que é bom, tá? Pra quem quer formar mod raros, isso vale a pena. Beleza? A sua skinzinha aí. Pra você colocar na Mantis. Eu não acho ela mais bonita. Prefiro metálica. Rápida da história secreta. Isso é legal também. Ai, aqui temos aqui, uma skin da Odonata. Tá. Eu tenho que formar a Odonata Prime pra minha conta mais ser a zero. Também. Isso aqui, gente. Aqueles mods clickbait, entendeu? Eliminar o inimigo. Considerar 60 por chance de... Hã? É bobeira isso aqui. É bobeira. Esses mods aqui, gente. Fazendo Santuário Elite. Na rodadinha 8. Tem chance de cair dois mods peculiar também. Beleza? Temos um brazãozão. E, por fim, aqui temos... Ué, isso aqui sempre vem, né? Que é a jornada de Naros e... Fé. Bom, vamos lá. O que é essencial você ter? Os dois mods é essencial você ter, tá? Pega dois mods. Temos as duas armas. Depois, se tiver sobrando aqui, vale a pena você pegar um bônus de recurso. Bônus de mod. Legal. Lembrando que Endo também é mod da gente. E só, né? E se você gostar, vale a pena isso aqui. Falou, gente? É um videozinho curto do nosso bar aí. Hoje não tem live, tá? Eu vou descansar lá. Não era nem pra estar gravando o vídeo. Tô sentindo sangue escorrendo na boca aqui. Deixa o like no vídeo. E espero você na live de sábado. Beleza? Aproveita aí. Aí vou formar a proteína só sábado mesmo. Que, rapaz... A dor que eu senti ontem é idêntica, rapaz. Nem meu... Eu não tenho inimigo, né? Mas nem pro meu maior inimigo eu gostaria que sentia aquela dor de ontem. Eu não consegui dormir. Desde toda a dor. Poxa. Falou, gente? Deixa o like no vídeo. E até mais. Valeu. Deixa o likezinho aí. Até mais. Então amanhã eu vou estar melhor pra poder falar. E até mais. Valeu. Tchau.